Um documentário paraguaio vem causando polêmica. O motivo? Ele afirma que o futebol não foi criado pelos britânicos, e sim pelos índios guaranis. Vamos ver. O filme chamado Los Guaranis Inventaram el Fútbol volta a levantar uma hipótese pouco debatida sobre a origem do esporte, que afirma que os índios guaranis, nativos do atual Paraguai, se divertiam praticando uma modalidade muito parecida com o futebol que conhecemos hoje. Isso dois séculos antes dele ser regulamentado no Reino Unido. O documentário apresenta entrevistas com estudiosos e pesquisadores da cultura guarani que são convencidos que, no século XVII, já haviam praticantes na cidade de San Ignacio. Os britânicos definiram a primeira regulamentação no século XIX na cidade de Cambridge. O diretor Marcos Iwenz irá exibir esta semana o material no Festival de Cinema Independente de Mar del Plata, na Argentina. Curioso, né? Ah, eu, olha, eu aposto, hein? Aposto. De repente, poderia ter surgido isso daí antes de Charles Miller trazer aqui para o Brasil, Família Mills, lá na Inglaterra também. Muito bem. Eu queria assistir. Curioso, também. Até amanhã.